Música 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 Bom dia, galera. Obrigado, Samidão, também, parceiro. Meu parceiro Samidão e o Dodô. Gente, olha só. Um abração para os patrocinadores, certo? Como é que é? Vereador Chico Gastão. Chico Gastão, compadre Jota, Farinha Boa e Kelly Oliveira. Prefeito aí, provocando divulgações. O Vídeo do Corte, que fez esse negócio aqui no meu cabelo, que tá bonito demais. É só não namorar, porque eu sou casado.